Jurei que o oitão ia ser o microfone e o dom de um poeta Cansei dessa vida maluca que só me deu bala na testa Sonhei com a visita da minha pequena moção na didela Jurei, mal consigo me expressar nas cartas que eu mando pra ela Não dobrei o joelho, pedi proteção, fiz uma oração Oh mãe, acalma o coração que eu vou sair As suas orações me libertou Hoje seu menino tá com a Lili, verdade cantou Oh mãe, acalma o coração que eu vou sair Que as suas orações me libertou Hoje seu menino tá com a Lili, verdade cantou Jurei que o oitão ia ser o microfone e o dom de um poeta Cansei dessa vida maluca que só me deu bala na testa Sonhei com a visita da minha pequena moção na didela Jurei, mal consigo me expressar nas cartas que eu mando pra ela Não dobrei o joelho, pedi proteção, fiz uma oração Oh mãe, acalma o coração que eu vou sair As suas orações me libertou Hoje seu menino tá com a Lili, verdade cantou Oh mãe, acalma o coração que eu vou sair Que as suas orações me libertou Hoje seu menino tá com a Lili, verdade cantou É o WG Explode Funk, tá bom? Tchau Tchau